Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui apresentar para vocês esse conjunto de gourmet Não sei se vocês podem ver, ela acompanha uma pulseira, uma corrente e um pingente Vou passar para vocês alguns detalhes que ela tem aqui A pulseira tem um fechinho gaveta que é bem legal Ela tem também um acabamento bem delicado que dá uma valorizada na peça A corrente também acompanha o fecho gaveta E o acabamento junto vem o pingente Bem legal, um tamanho bem legal que não fica aquela coisa muito grande Ambos tem 4 milímetros de expressão de largura Vocês podem ver aqui, largura de 4 milímetros Como vocês podem ver, eu estou usando uma dessa aqui Uma corrente e uma pulseira Bem legal, elas tem uma tonalidade bem parecida, bem próxima do ouro Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar uma pergunta aqui Um anúncio que a gente responderá para vocês